Olá povo de Deus, tudo bom? A paz de Jesus, o amor de Maria pra você, pra tua casa, pra tua família. Neste quarto dia da nossa novena, do cordão umbilical, essa novena mística de cura interior, eu diria de cura interior profunda da nossa alma, o mergulho na nossa história. Mas ninguém mergulha sozinho, somente com ele, com aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Eu posso mergulhar, porque é sobrenatural, é uma coisa que está além do nosso entendimento humano, aliás, da nossa capacidade humana. Vamos abençoar esse quarto dia, abençoar nossas emoções, nossa história, nossas intenções, aquilo por quem nós estamos rezando. A oração de cura interior não pode ser rezada sozinho, sempre é em prol de alguém. Ou nós rezamos pela nossa criança interior, ou nós rezamos pelos nossos filhos, pelos maridos, pelas mulheres, ou nós rezamos por alguém, né? Que Deus está nos conduzindo a orar. É tão bonito porque, em certos momentos você precisa de autoridade espiritual, em outros momentos você não precisa de autoridade espiritual. Basta você ser um intercessor, ou uma intercessora, que se coloca entre Deus e aquela pessoa, pra que Deus possa fazer um milagre na vida daquela pessoa. faz assim comigo com muita devoção, com muito carinho, com muito amor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, de todos os nossos inimigos espirituais e carnais. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Nesse quarto movimento da alma, quarto dia, eu queria convidar vocês a olharem um pouquinho mais a tua história, mais profundamente. nós chegaremos até o nono dia, entendendo um pouco mais sobre o processo de cura interior. Os passos que devemos tomar para sermos curados, para que Deus possa curar completamente a nossa alma, nosso ser, nossos sentidos, sentimentos, emoções, as nossas carências. Eu queria convidar você, se você puder, descansa. Procure um lugar calmo pra você estar. Deus vai tocar em coisas, em áreas tão profundas hoje, que seria bom que você estivesse numa cadeira ou na tua cama, que você pudesse descansar o mais íntimo do teu ser, do teu coração. Diante de Deus, o teu Criador, o meu Criador. Invocamos a Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, a maternidade, né? A natividade, Nossa Senhora, o nascimento da Mãe, a gestação de Jesus, que venha curar nosso nascimento, nossa gestação. Eu queria falar com vocês uma coisa tão bonita. Que o Espírito Santo venha conduzir agora essas palavras. Que o Espírito Santo venha profundamente no meu coração e no teu coração. Eu talvez não entenda hoje a dor que está no teu coração, o vazio. Hoje eu atendi três pessoas que queriam tirar a sua vida. Graças a Deus, elas não tiraram as suas vidas. Graças a Deus, essas pessoas, elas têm vontade de viver. Elas estão sofrendo de tamanha maneira. Que eu vejo que é isso que nós precisamos falar hoje. Onde nasce essa cura interior? O que nós estamos buscando, precisando para, sabe, mergulhar a nossa alma nessa plenitude da vida? As pessoas falam, existem muitos discursos vazios de fé, até de esperança. E as pessoas percebem esses discursos vazios. As pessoas estão cansadas de discursos vazios. Palavras vazias. Que não expressam essa verdadeira fé. Esse amor verdadeiro. Hoje o Senhor quer entrar na nossa verdade. Na tua verdade. A nossa verdade nasce lá na concepção. Só para você entender um pouquinho a cura interior. Nós precisamos olhar com muito carinho essa concepção. Como nós fomos gerados. Se foi por amor, se não foi por amor. Se essa criança foi gerada num momento de alcoolismo. De violência. Num momento... Olha, eu recebi um testemunho. Tão forte esses dias. Uma criança que foi gerada. Um pai estava alcoolizado. E forçou, né? O ato sexual com a mulher. A mulher passou uma gravidez triste. E essa criança nasceu. Hoje já com trinta e poucos anos. Ela sente um vazio. E ela não sabe porque que ela carrega anos e anos. Esse vazio. Essa vontade de morrer. Ela acha que a vida dela não tem mais sentido. E quando fomos orar. Deus mostrava a concepção. E eu falei pra ela. Olha, eu tô vendo teu pai alcoolizado. Forçando uma situação com tua mãe. Não é que tua mãe não queria você. Mas é que tua mãe não estava pronta pra essa gestação. Pra essa gravidez. E aquilo marcou tanto a mãe, gente. Que marcou a filha. A gente não tem ideia. Quando ela foi perguntar pra mãe. A mãe chorava. E a mãe contou toda a situação. Eu só sei da situação porque a mãe contou. A mãe confirmou tudo isso. E é claro que a mãe quer que a filha seja curada. Só que a mãe também não sabia o poder que tem a oração materna. E aí eu ia explicando pra ela como ela poderia curar a sua filha. Como poderia curar esse vazio da sua filha? Olha, já estamos no terceiro mês de oração. Tanto mãe e filha estão sendo curadas. E elas me agradecem todo dia. Eu falei, gente, agradece a Jesus, não a mim. Por quê? Porque eu fiz as duas se abraçarem. E orarem umas pelas outras. A filha tem que perdoar a mãe. Ao mesmo tempo tem que agradecer porque a mãe disse sim à gestação. Deu vida a essa criança. E a mãe teve que pedir perdão também. E orar pela filha. Impor a mão. Como se ora pelos filhos? Impondo a mão. E com muito amor, gente. Tem que ter amor. Pedir pra que Deus, humildemente, pra que Deus possa preencher esses vazios. E ir naquele momento da gestação, da concepção, e derramar seu sangue. E curar aquela dor, aquela rejeição que a mãe teve. Olha como Deus... A gente não tem ideia do poder que as mães têm, os pais têm, de orar pelos filhos. Esse ato de amor está repercutindo maior que uma bomba nuclear dentro da filha dela. A filha é uma nova pessoa. É uma pessoa que sente o amor, se sente amada. Ela nunca sentiu o íntimo. Ela me falou assim, Arthur, eu consigo me sentir uma pessoa verdadeira agora. Inteira. Como é lindo isso, né? A gente não tem ideia do que é a cura interior. Através da imposição das mãos materna ou paterna. Então, voltando aqui à concepção. A concepção é uma coisa muito poderosa. E a gente olha muito pouco pra isso. No momento da concepção, existe uma expectativa também. Os teus pais, eles imaginam toda uma expectativa naquela criança. Ali também nascem grandes problemas, né? Afetividade, sexualidades, temperamentos, depressões, tristezas profundas, vazios. Por quê? Porque às vezes o pai sonhou em ter um filho, homem, e nasce uma menina. A mãe sonhou em ter uma menina. E nasce um filho, homem. Olha, tem tantas e tantas coisas que nascem dessa... Porque nós não conseguimos fazer jus às expectativas paternas e maternas. Aí entra outra coisa, outro olhar. O olhar e as expectativas dos pais em relação a essa gestação que vai começar. O medo da mãe, da criança nascer doente. A ansiedade da mãe, daquela criança nascer saudável. Aí é o momento X, o início de tudo. A cura interior. E se eu pudesse, eu falaria pra vocês. Olhem. Olhem poderosamente. Anotem. Rezem em cima disso. A concepção, a concepção, a concepção. No momento da concepção, é passado. Pecadinhos, pecadões. Heranças. Maldições. Você pode separar naqueles quatro blocos que eu falei pra vocês. Quatro blocos que são fundamentais, que são as heranças, as maldições, os padrões genéticos, padrões emocionais, que são herdados. e também as repetições, né? Que vão se manifestar na área física, como doenças, fracassos, etc. ao longo da vida. Se você pudesse comparar com uma visão, seria assim, essas maldições, essas doenças ocultas, tudo que está dentro dessa genética, emocional, espiritual e física, nesse cordão umbilical, é como se ficasse adormecido ao longo de uma vida. determinado momento da tua vida, aquilo pode vir à tona, pode vir ou pode não vir à tona. Podem vir fracassos, podem vir depressões, tristezas profundas, câncer, doenças autoimunes, tudo isso genético, hereditário, maldições, repetições, aquilo não tem data para explodir. É como se corresse nas nossas veias, estivesse dentro de nós, essa força negativa, e somente aqui entra a graça de Deus. Somente a graça de Deus, através do sangue de Jesus derramado na cruz, não tem outro meio. Vocês podem inventar qualquer coisa, mas não tem outro meio. Olha, como chegar no sangue de Jesus, você tem que passar pelo sacramento da confissão. É tão fundamental a confissão, gente. É um sacramento poderosíssimo. Usar os sacramentos, usar, gente, aquilo que tem mais precioso na nossa igreja. Nós temos a Eucaristia, a Missa. As pessoas não sabem o poder disso. Como é poderoso. Usar a palavra de Deus, gente. As pessoas não usam a palavra de Deus. Jesus vivo na palavra. As promessas de Jesus que venham cancelar esses males, essas maldições, essas sentenças de morte na tua vida. é usar a palavra, entender como usar a palavra. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Então, você vai olhar isso primeiro, esse grande bloco das maldições, votos secretos, laços de alma, etc. Isso que teus pais fizeram, tá? Você é neném ainda, você não fez nada disso. Mas você está herdando tudo isso. Você sabia se tua mãe, tem mães que casaram, obrigados, e elas amavam outra pessoa. Você acha que você vai ter sucesso nos teus relacionamentos? Olha a grande chance. Quantas pessoas que eu rezo, que quando a gente vai ver, o Espírito Santo revela que a mãe daquela criatura amava outra pessoa, ou que o pai amava outra pessoa. Um dos lados se casou, o outro se casou capenga. Não se casou por completo. Ou seja, não há comunhão. As crianças, você sabia que a criança sente isso? na gestação. É uma linguagem silenciosa. As pessoas não estão atentas a isso. Existe uma linguagem silenciosa que as crianças, elas sentem. A tua criança interior sente. Porque aquilo é transmitido por essas células, por esse cordão umbilical. Ela expressa se a criança é querida, se a criança é esperada ou não, se ela é amada ou não. ela expressa conflito, desesperança, frieza, vazios, temores, ansiedades. Olha como é impressionante. E isso daí não dá para enganar, não. Você pode fingir quantas vezes você quiser sorrir com aquele sorriso amarelo para o teu filho ou para a tua filha. Não adianta nada. Existe uma língua que é a expressão desse amor ou é dessa rejeição. e essa linguagem é o olhar e é o sentir. É silencioso, mas atinge em cheio o coração do teu filho. Você já viu aquela relação de casais onde às vezes você chega em certas casas e vê que o casal é frio, já se tornou frio o amor entre eles. Tão frio que eles já não falam mais uns com os outros. domina uma mudez. Você já reparou nisso? Aquelas famílias, aquele casamento que domina a mudez, o silêncio, o mortal eu chamo. Essa mudez significa o quê? O que ela diz assim? Ela diz que não existe comunhão mais. Acabou a comunhão, não tem comunhão. A falta dessa disposição de conversar de forma atenciosa, carinhosa, de encarar os desafios através da linguagem do amor. Ela está levando ao fracasso. A mudez leva ao fracasso dessa comunhão. E o teu filho, tua filha sentem tudo isso. Vocês acham que as crianças não percebem, que os jovens não percebem? E aí se propaga o quê na tua família? A decepção, a frustração, a morte. Nasce dali a morte do amor. Aí teu filho vai procurar drogas, bebidas, sexualidade, tudo que o mundo puder oferecer para saciar a sua dor, o seu vazio. Ele não encontra em casa, ela não encontra em casa ninguém. É uma criança que se sente órfão de tudo. Ela pode estar casada, pode ser uma criança que pode ser 80 anos e está órfã até hoje. Olha, isso é tão profundo, essa orfandade. Eu vejo pessoas órfãs até hoje de 80 anos que se sentem órfãs. Porque os pais não falaram nada, mas existia a mudez da morte, a morte da relação, do desejo, da comunhão. Muitas mulheres me perguntam, Arthur, meu marido é violento comigo, o que eu faço, separo ou não separo, meus filhos sentem medo, meu marido me ameaça de morte, me ameaça não sei o que. Tem muitas mulheres assim, sendo ameaçadas, como se uma relação saudável pudesse ser mantida através de uma ameaça de morte. Quantas mulheres estão sofrendo violências, afetivas, sexuais, de todas as maneiras. eu recebo diariamente milhares e milhares de mulheres pedindo socorro. Gente, eu não posso aconselhar ninguém, eu posso dizer uma coisa, orem, rezem, busquem ajuda, ficar paralisada que não pode, vocês têm que buscar ajuda. Num sacerdote de confiança, numa confissão, num terapeuta, num psicólogo, procure ajuda de quem? das autoridades competentes, mas não fiquem parados. Vocês estão matando a felicidade dos filhos de vocês. Essas crianças estão sendo geradas na dor. Lá na frente, talvez não agora, talvez desde agora, se não lá na frente, elas vão buscar essa carência, curar essa dor nas drogas, na bebida, no suicídio. É tão sério isso, é tão grave isso. Não brinquem com isso. Relacionamentos diários estão sendo destruídos e as pessoas acham que manter uma família por aparência ou manter uma família escondendo as coisas é saudável. A mentira, a omissão, nunca é saudável. A verdade liberta, cura. Jesus é a verdade. Então, voltando aqui, muitas expectativas não são cumpridas nessa concepção. E daí vem a gestação. Olha para a tua gestação de maneira profunda. Mês a mês, como eu já expliquei outro dia, vocês vão ter que olhar e escrever. E daí vai nascer o segundo bloco, tem o primeiro bloco das maldições, o segundo bloco que é o quê? que são os abusos sofridos na concepção ou na gravidez, na gestação. Ou até o quinto ou sexto ano de idade, de vida, tem os abusos emocionais e os abusos físicos. Tem crianças que são abusadas. As mães que foram abusadas, as filhas sentem o abuso. E se sentem abusadas também. É terrível isso. aí vão se manifestar outro tipo de problemas. Pessoas que não se deixam tocar, que não gostam de abraçar, pessoas que não conseguem lidar bem com namoros, com relacionamentos, com sua sexualidade, com sua afetividade, com o sexo especificamente. Tem pessoas que desenvolvem até esquizofrenias. Olha como é terrível. tem muitas doenças emocionais que nascem depressões profundas, vazios profundos, que nascem justamente desses abusos emocionais e físicos, sofridos até o quinto, sexto ano de vida, ou na tua adolescência, juventude. Uma das coisas que os pais têm que enxergar com muita profundidade é o abuso. Tem mulheres mais fortes que elas conseguem lutar mais fortemente contra isso, pela sua personalidade, mas elas carregam uma ferida muito profunda, inesquecível muitas vezes, mas tem outras que não conseguem lidar. Se tua filha ou teu filho foram abusados, você tem que orar muito por essa cura, impor a mão. Enquanto eles estiverem dormindo, eu dou um conselho para vocês, não rezem quando eles estiverem acordados, enquanto estiverem dormindo, impõe a mão e usa da autoridade paterna e materna. Você vai orar pedindo para que Deus venha curar os sentimentos ao redor daquele abuso, porque está gravado nas suas emoções, está gravado no seu corpo. Olhe os sentidos externos, exteriores e interiores, é muito profundo isso. E eu recomendo isso, rezem enquanto eles estão dormindo e não desistam porque o processo é longo às vezes, não é do dia para noite, não se enganem, não se iludam, não é do dia para noite. E Deus precisa curar a tua criança também. Por que os abusos emocionais são tão profundos? Tem crianças que, onde está o abuso, que elas sofrem um certo tipo de abuso, tem pais que são doentes e, olha, desejam a filha aqui na mente, nos seus olhos. Olha como é terrível. Quantas pessoas eu já rezei, crianças, jovens, que os pais eram realmente depravados, essa é a palavra, e que eles abusavam, assim, sonhavam, desejavam a filha, e a filha sentia um desejo esquisito, tanto que não conseguiam abraçar os seus pais. Tem muita coisa a gente falar nessa área, mas é muito profunda, e eu não posso falar sobre tudo isso hoje. Mas tem abuso também sobre questões de invejas, de ciúmes, eu já vi mãe chamar filha de burra, a filha de incompetente, que não vai dar certo, me ligou uma mãe, outro dia me ligou uma mulher, uma mulher já com cinquenta anos, falando que a mãe dela odeia ela, deseja tudo de ruim, e a mãe toda vez que encontra com ela, fala tudo que pode e não pode, que ela não presta, que ela nunca vai dar certo, a mãe parece ter prazer de falar isso, a mãe consegue, aí uma vez orando com ela, com essa pessoa, Deus mostrou que essa criança quando nasceu, olha, na gestação já, mas quando nasceu, o marido foi embora, a mãe fez uma ligação maluca na cabeça dela, que aquela criança representava a partida do marido, porque o corpo dela tinha ficado feio na gestação, olha como é que o negócio, é tão profundo isso, e a mãe odeia a filha até hoje, só que nem mãe nem filha talvez saibam disso, quando eu falei isso pra filha ela ficou impressionada, e realmente aquilo aconteceu a mãe, o marido foi embora, claro que não tinha nada a ver com a filha, mas a mãe fez uma ligação doida e até hoje a mãe rejeita essa filha, por mais que a mãe queira amar, olha quanto ódio, nunca vi tanto ódio numa mãe, e a mãe é uma coisa que parece gratuita, mas no inconsciente dela, até no consciente, ela faz uma ligação, ela acha que a filha foi a responsável pelo amor da vida dela tendo embora, e aí o que acontece com aquela filha, existe um abuso em cima dessa criança, que já não é sexual, não é afetivo, mas é uma coisa emocional mesmo, quantas palavras duras a tua mãe falou pra você ou teu pai, gente, tem outro grande bloco também que é terrível, que aí vem os abandonos ou rejeições, que também são os abandonos emocionais e também afetivos, e os abandonos mesmo, rejeição, as crianças que são dadas pra adoção, as crianças que são abandonadas pelos pais, só que tem pais, famílias que abandonam mesmo estando em casa, não querem saber que a filha vai lá namore milhares de caras, se drogue, beba, eu vejo tantos pais, olha, é impressionante, parece brincadeira que eu estou falando pra vocês, mas quantas crianças órfãs nós temos no dia de hoje, com pais vivos e com pais presentes em casa, mas as crianças estão órfãs, porque os pais estão preocupados com a sua felicidade, eu rezo por muitas pessoas ricas com dinheiro, e que são abandonadas em vida, abandonadas pro mundo, elas recebem tudo que podem de dinheiro, mas elas não têm o abraço que elas queriam, o carinho que elas precisam, isso é uma das coisas que você tem que rezar muito, nesse momento é os abraços, a falta de carinho na tua gestação, a falta de diálogo da tua mãe com aquela barriguinha, olha quantas crianças são frutos de desamor, de brigas, enquanto você estava grávida, tua mãe estava grávida de você, ou de você, homem, de menina, um menino, os teus pais se separaram, a tua mãe olhou aquela barriga e não sabia o que fazer com aquela barriga, quantas e quantas pessoas, isso se reflete onde? na tua personalidade, no teu ser, no vazio que você sente, olha, eu atendo diariamente muitas pessoas que querem tirar a vida, e quando eu falo disso, da gestação, quando eu começo a orar, muitos deles não querem ouvir sobre os pais, eu não quero, o rapaz outro dia falou assim, eu não quero ouvir sobre aquele calhor, daquele maldito do meu pai, que abandonou a gente, aí você começa a enxergar a raiz, dessas feridas tão profundas, quando a gente parar, eu já disse pra vocês, 80%, até mais, até 90% das nossas feridas emocionais, elas vão até os 5, 6 anos de idade, da concepção, a gestação, até os 6 anos de idade, é tão importante você entender isso, porque quantas pessoas, elas estão vazias por falta de abraços, porque foram abandonadas com pais presentes, estão sendo abandonadas agora, muitas pessoas falam assim, eu perguntei outro dia, eu estava numa missão, e eu pude entender na vida de uma pessoa me contando o testemunho, olha como foi, como a gente aprende muito, essa pessoa, ela tinha um pai que bebia muito, né, um pai que era alcoólatra, e ameaçava às vezes a mãe, a filha, como a gente vai entendendo, né, as coisas em Deus, e ela muitas vezes ia confrontando o pai bêbado para defender a mãe, e a mãe deixava essa situação, né, a mãe ia deixando, deixando a situação, e um dia ela percebe, já adulta, né, percebe que a mágoa dela era com a mãe também, profunda mágoa com a mãe, porque ela sofria também as violências do pai, e a mãe podia defendê-la e não defendia, ou seja, como é difícil, né, às vezes fica no inconsciente, a gente acha que está defendendo a mãe, mas a mãe que era adulta, ela era criança, e o papel de mãe era defender, mas a mãe se resignava, apoiava o pai em tudo, mesmo nas violências, e depois bem adulta ela vai descobrindo, na cura interior, né, vai se descobrindo que a mágoa na realidade é da mãe, porque a mãe não defendia as crianças, os irmãos, os filhos, nós todos passamos por isso, quantas pessoas eu atendo diariamente, que passam por problemas com pais alcoólatros e que muitas mães não tomam atitudes e querem ficar com a mesma pessoa, mesmo que os filhos sofram, e as crianças não entendem, gente, a criança não entende, a tua criança interior não entende, por que que ninguém te defende, por que que ninguém tomou partido por você, pelos teus irmãos, isso não é só com uma pessoa, milhares de pessoas estão assim, temos outras situações também, as situações em que a mãe não queria a gestação, ela veio indesejada mesmo, na concepção, desde a concepção e a gestação toda, e a mãe não sabe como lidar com isso, olha, eu vejo pessoas outro dia orando por outra pessoa, uma pessoa que é confusa, ela não consegue acertar a vida dela, uma menina, nada dá certo, nenhum relacionamento, nenhum casamento, nada, e a vida dela toda é uma confusão, confusão de dinheiro, confusão com as pessoas, e na cura interior a gente foi vendo, que não é problema dela ser confusa, na realidade, olha como é lindo a cura interior, como Deus revela, Deus revelava essa mãe olhando para vários lados, e a mãe não sabia se casava, comprava uma bicicleta, Deus mostrava uma mãe confusa, uma mãe que não sabia, nem se queria aquela criança, e eu perguntei, claro, como é tua mãe? Tô uma pessoa decidida, uma pessoa assim, firme, uma pessoa, e ela começou a olhar para mim, não, minha mãe é a pessoa mais confusa do mundo, tudo nela é bagunçado, a vida dela tudo é uma bagunça, eu falei, olha, e ela quando estava falando isso para mim, ela acordou ela mesma, falou assim, meu Deus, isso é uma herança, Arthur, é mais do que uma herança, é praticamente uma maldição, por quê? Porque a tua mãe não queria você, não sabia se queria você, eu nem posso falar se queria ou não queria, mas Deus mostrava essa rejeição, e toda aquela, essa confusão da tua mãe, querendo ou não querendo, ela não se sentia pronta para ser mãe, ou ela não querendo ser mãe, mas já estava ali a criança, toda essa dor, gente, como eu falo para vocês, toda essa frustração, passa para a criança, e essa menina, essa confusão da vida dela, é fruto de quem? Justamente dessa gestação, gente, tudo passa para a criança, o cordão umbilical da mãe, o cordão da filha, do filho, temperamentos passam por ali, feridas, vocês estão vendo quantas coisas passaram, eu tenho aqui milhares de testemunho para contar para vocês, podemos ficar a noite toda aqui, a madrugada inteira, falando disso, mas é importante que você entenda o processo, que você se debruce sobre, a concepção, é muito forte essa oração da concepção, gente, muito forte, depois você vai se debruçar sobre, claro, a gestação, mas tudo nasce na concepção, e você tem que anotar tudo nesses blocos, o quarto bloco, depois do abandono, existem abandonos, que são reais, tem mães que não tem paciência, ou pais que não tem paciência com os filhos, mesmo estando em casa, ah, meu filho, estuda você sozinho, não quero estudar não, não sei o quê, ah, faz isso aqui sozinho, se vira, muitas vezes, nós temos que criar, claro, independentes, filhos independentes, mas eles precisam de apoio, de orientação, quantos pais se omitem, e delegam isso tudo para a escola, para os professores, ah, quem vai educar meu filho, vai ser a escola, quem vai cuidar dele é babar, quem vai cuidar dele é não sei o quê, às vezes, não é nem culpa dos pais, eles não têm tempo, ou não tiveram tempo, de educar, formar esses filhos, nós temos muita informação no mundo de hoje, e pouca formação, olha como é que falta essa formação, naquela criança interior, que é a tua criança, e ela precisa ser formada, em amor, o diálogo, cuidado com essa mudez, reparem nos sintomas, gente, se na tua família existe essa mudez, a tua família está doente, se no teu casamento existe essa mudez, e essa frieza, o teu casamento está doente, se existe uma mudez, você não tem diálogo com teus pais, o teu diálogo, o teu relacionamento com teus pais, está quebrado, está doente, onde existe essa mudez, vazia, sem alma, ali está doente, ali está quebrado, algo está quebrado, e precisa ser curado, a palavra de Deus, ela é muito forte, nesses momentos, você tem que usar a palavra de Deus, onde diz, olha, temos tantas palavras, para a gente falar sobre isso, exemplo, por suas chagas, nós fomos curados, Isaías 53, você vai colocar a palavra de Deus ali, Senhor, por tuas chagas, vem curar agora, esse relacionamento, vem quebrar essa mudez, vem afastar todo o espírito, de surdo e mudo, todo o espírito de divisão, diábolos, que vem dividir, vocês entenderam, como vocês vão, vão começar a compreender, que tipo de oração, vai nascer aí, exemplo, se você vai rezar pela concepção, você vai poder entender, se é uma libertação que precisa, se é uma quebra de maldição, se é uma cura interior, se é um ato de perdão, mesmo que a pessoa tenha morrido, falecido, você tem que perdoar, tem que falar, verbalizar, esse perdão, perdoar teu pai, perdoar tua mãe, perdoar as pessoas, que te magoaram, que te abandonaram, que te deixaram órfão, pessoas que te rejeitaram, nesses blocos, você vai fazendo o terceiro bloco, é a rejeição, é o abandono, e o quarto bloco, são pactos, que foram feitos, demoníacos, pactos, ou abertura de portas, que não deveriam ser abertas nunca, quando se procuram, coisas, que não são de Deus, se abrem portas espirituais, que não são de Deus, repito, não vou falar aqui, para não reclamarem depois, porque eu estou falando de outras religiões, mas, ou seitas, procura entender, qual é a verdade, você que é cristão, você que é cristã, entenda qual é a verdade, a cura interior, ela é profunda, mas, a verdade, não pode deixar de ser dita, existem caminhos, que não são de Deus, e uma vez aberta, essa porta, pode se preparar, porque os demônios entram, e eles entram, para destruir, e eles não tem data, para fazer isso não, olha, o demônio, ele é o mais paciente, que existe do mundo, olha, o demônio, ele não tem pressa, destruir você, ele vai fazendo devagarinho, ele pode fazer, igual aquela gotinha, que fica pingando, como uma tortura, dizem que é a pior tortura, que existe, aquela gotinha, que vai pingando, na cabeça do prisioneiro, pique, pique, vai lá, devagarinho, vai pingando, até deixar a pessoa louca, você acha, que você vai resistir, as tentações do demônio, sozinho, sozinha, de jeito nenhum, ninguém vence, tolamente, vamos cair, nas armadilhas dele, então cuidado, existem coisas, forças demoníacas, também, que impedem, a cura de Deus, na tua vida, que impedem, a graça de Deus, acontecer na tua vida, isso é muito profundo, eu estou tentando, passar aqui, uma aula de cura interior, mas de uma cura interior, daquelas, profundas, verdadeiras, vamos sair, da oraçãozinha, furreca, superficial, mergulhar, de verdade, amanhã, a gente, vamos ver, se eu consigo gravar, amanhã, que eu já falei, para vocês, é difícil gravar, essa oração, essa novena, de cura interior, do cordão umbilical, entenda bem, tem muitas coisas, que precisam nascer ali, espiritualmente, coisas de Deus, vamos fazer uma oração, vou ensinar para vocês, uma oração agora, que é justamente, para quebrar, pelo menos, essas maldições, esse primeiro bloco, como a gente faz, essa oração, para quebrar, esse primeiro bloco, e como você consegue fazer, vou deixar bem claro, essa oração, para quebrar, essas maldições, somente pais, mães, ou quem tem autoridade espiritual, pode quebrar, exemplo, você vai rezar, pelo teu sobrinho, você não vai quebrar, a maldição, do teu sobrinho, você vai rezar, pelo teu, sei lá, bota aí, pelo teu, avô, pelos teus pais, você não vai quebrar, a maldição, sobre teus pais, sobre teus avós, você só pode, quebrar, maldição, sobre os teus, descendentes, ou seja, ou maridos, que são, uma só carne com você, marido ou mulher, ou filhos, até os netos, você consegue, netos, bisnetos, tudo que é descendente, você consegue, abençoar, e clamar, para que Deus quebre, essas maldições, mas ascendentes, e periféricos, chamando assim, nós não conseguimos, nós não temos autoridade, para isso, mas vamos lá, isso não quer dizer, que não vamos deixar de rezar, você pode rezar sim, mas autoridade mesmo, são essas pessoas, que eu falei, então você vai fazer assim, chamar Jesus, Maria, chamar São Miguel, São Rafael, São Gabriel, e pedir, para que o teu anjo da guarda, te ajude, em ter seda por você, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém, Senhor Jesus, estamos na tua presença, agora, humildemente, te pedimos perdão, Senhor, por tudo aquilo, que ofendeu teu coração, que quebrou aliança, contigo, que separou a tua graça, nos afastou, afastou, a nossa família, da tua graça, Senhor, eu peço agora, Senhor, cumpre tuas promessas, na minha vida, na vida dos meus filhos, eu quero ter intimidade, contigo, eu não quero mais carregar, Senhor Jesus, esses fardos, demoníacos, dos meus pecados, dos meus apegos, eu quero me afastar, de tudo que desagrada, o teu coração, eu creio em ti, Senhor, pelo sinal, dessa tua santa cruz, Senhor, liberta-nos, livra-nos, de toda essa malignidade, pelo derramamento, do teu sangue poderoso, na cruz, vem de Senhor Jesus, deixar nossa alma livre, nossa mente, nossas emoções, vem agora libertar, a concepção, vem libertar, toda essa gestação, todas essas imagens, negativas, esses sentimentos, negativos, essas prisões, essas carências, vem de derramar, teu sangue, sobre esse cordão umbilical, e abençoar, Senhor Jesus, abençoar, todo esse mal, com a tua bênção, Senhor, eu sei que serão quebradas, todas essas maldições, votos secretos, serão quebradas, Senhor Jesus, todas as ordens, demoníacas, que foram abertas, através dessas janelas, desses pactos, por onde minha mãe andou, meu pai andou, toda a consagração, ao mal, que seja derramado, agora Senhor, todo o amor, todo o carinho, do teu coração, nesse cordão umbilical, humildemente, Senhor Jesus, eu me aproximo de ti, e te apresento, essa criança, minha criança interior, que está ferida, que está cansada, que está vazia, abençoa, Senhor Jesus, agora, estende a mão agora, você vai impor a mão, ou sobre teu coração, ou sobre a foto, de quem você quer rezar, eu abençoo, Senhor Jesus, agora, essa concepção, essa gestação, e a vida, para a infância, até o sexto ano de vida, todos os sonhos, ali contidos, abençoa, Senhor, os sonhos, que não se realizaram, da minha mãe, do meu pai, os anseios, abençoa, Senhor Jesus, tudo aquilo, que nenhum ser humano, consegue alcançar, salteu o espírito, eu peço a benção, sobre meus pais, que me geraram, bonzinhos, ou mauzinhos, em pecado ou não, que seja abençoado, Senhor, esse momento, da concepção, pois ali, o alicerce, é a base, da minha vida, dessa vida, que vai nascer, eu abençoo, também, Senhor Jesus, esse crescimento, desse feto, na barriguinha, da minha mãe, esse cordão umbilical, eu venho abençoar, Senhor Jesus, todos os sentimentos, negativos, da minha mãe, de ansiedades, pensa na tua mãe, de medos, esquizofrenias, carências, auto-rejeições, auto-imagem ferida, angústias profundas, vícios, afetividade, sexualidade, abençoa as pessoas, que magoaram também, a minha mãe, sentimento de mágoa, que ela carrega, naquele momento, da gestação, sentimento, de uma ansiedade profunda, de um vazio profundo, essa mãe que pensou em tirar a vida, da criança e a sua própria vida, eu abençoo, Senhor Jesus, também, esse cordão umbilical, que carrega, toda essa água suja, das maldições, dos votos secretos, que minha mãe fez, das alianças, dos pactos, dos laços de almas, toda inveja, rancor, toda preguiça, todo orgulho, soberba, luxúria, toda avariza, eu abençoo, Senhor Jesus, toda dúvida, que minha mãe tinha, da capacidade dela, de ser forte, de aguentar, firmemente, eu abençoo, o cansaço da minha mãe, nessa gestação, a sua saúde, debilitada, eu abençoo, também, Senhor Jesus, e te louvo, a vida da minha mãe, e do meu pai, porque, sem eles, eu não estaria aqui, eu abençoo, os momentos, que minha mãe, sentiu fome, sentiu frio, se sentiu, angustiada, porque, isso tudo, passou, para minha criança, toda vez, que minha mãe, xingou, brigou, se irritou, isso passou, para minha criança, eu abençoo, as críticas, que o pai dela, fez para ela, ou que a mãe dela, fez para ela, quando ela chorou, e as suas lágrimas, foram profundas, e feriram, meu coração, eu era apenas, uma criancinha, Jesus, toda humilhação, que minha mãe, sentiu, toda pobreza, que doeu, toda infelicidade, que estava, no seu coração, eu vejo, várias mães chorando, estão áridas, por dentro, e se sentem, sozinhas, abandonadas, todo esse, sentimento, de abandono, toda essa dor, toda a vontade, de morrer, pensamentos, de suicídio, de desamor, de desamor profundo, desgosto pela vida, que não vale a pena, ser vivida, naquele pensamento, mas a vida, vale ser vivida, o Senhor, está abençoando agora, todos esses momentos, na tua mãe, Senhor, eu abençoo, cada segundo, dessa gestação, que mostre, para minha mãe, que vale a pena viver, cada minuto, cada segundo, eu abençoo, as lamentações, eu vejo, minha mãe, lamentando, as mães, lamentando, as mães, que invejaram, outras mães, que não suportaram, o peso do dia, e tentaram, contra a sua própria vida, tomaram remédios, tentaram se afogar, e não conseguiram, graças a Deus, todo o sentimento, que foi se somatizando, toda a dor, emocional, psicológica, abandono, abuso, que minha mãe sofreu, que essa mãe sofreu, toda a perda irreparável, teve perdas, mortes, ao seu redor, e ela se sentiu vazia, 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 numa escuridão profunda, toda a angústia, do fracasso, da sua vida, toda a angústia, das decepções, da sua vida, toda a angústia, de tudo o que está abalado, na sua história, na sua estrutura emocional, você vai repetir comigo, agora sim, essa oração é mais profunda, e é mais longa, tá, estou apenas começando, mas não vai dar tempo, aqui na gravação, você continua ela, por favor, continua, o Espírito Santo, vai te conduzir, a palavras duras, imagens, estão me vindo, milhares de imagens, sentimentos, ruins, e você vai dizer assim, em cada sentimento que vier, você vai dizer, Senhor, eu te amo, eu confio no teu amor, eu confio em ti, Senhor, a vida dessa criança, está em tuas mãos, a minha vida está em tuas mãos, eu aceito tudo, e eu te agradeço, por tudo que vem de ti, cura-me Senhor, salva-me, abraça-me, repita isso várias vezes, quantas vezes forem necessárias, abraça-me Jesus, cura-me Jesus, chorando ou não, fala para ele, abraça-me, eu te agradeço por tudo, mas me abraça, cuida de mim, cuida dessa criança, que precisa muito, desse abraço, desse carinho, desse amor, vim de Espírito Santo de Deus, curar todos aqueles, que estão ouvindo essa gravação, tocar nas suas feridas, mais profundas, restaurar a sua imagem, e semelhança, restaurar aquilo, que está ferido, aquilo, que está desajustado, desequilibrado, o teu Espírito, é um Espírito de ordem, curador, se nós soubéssemos, o poder que tem, essa oração, imponha a mão, sobre teus filhos, imponha a mão, sobre teu coração, e peça essa cura interior, dessa concepção, desse cordão umbilical, dessa gestação, e abençoe, abençoe cada sentimento que vier, cada imagem, cada dor, cada raiz, abençoe, abençoe, apresenta a Deus e abençoe, e pede isso, abraça, cura, ama, cuida, e Jesus cuidará, Jesus te curará, amém, vamos fazer a novena, senão não vai dar tempo, repete comigo assim, na presença de Maria, tua mãe, que ela venha pegar a nossa criança agora, nossos pedidos, e venha curar, ó Maria Santíssima, eleita e destinada, ao Eterno, pela majestosa trindade, para a mãe do único filho do Pai, anunciada pelos profetas, esperada pelos patriarcas, e desejada por todas as gentes, sacrário e templo vivo, do Espírito Santo, sol sem mancha, porque fostes concebida, sem pecado original, senhora do céu e da terra, rainha dos anjos, nós humildemente prostrados, vos veneramos, e alegramos, da solene comemoração anual, do vosso tão alegre nascimento, e do mais íntimo do nosso coração, vos suplicamos, que vos digneis bondosa, vira nascer espiritualmente em nossas almas, para que, cativadas estas, por vosso amor e doçura, vivam sempre unidas, a vosso tão doce e amável coração, que a tua gestação Maria, mãezinha, venha curar agora a nossa gestação, descendentes, da real família de Davi, saístes com grande honra, à luz das entranhas, de Santa Ana, vossa tão alegre mãe, repete comigo, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém, reza com fé, cada Ave Maria, é um mês de gestação, que está sendo curado agora, na tua vida, desde a tua concepção, vos saudamos, ó menina celestial, pomba e gênua de pureza, que a despeito do infernal dragão, fostes concebida sem pecado original, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém, vos saudamos, ó aurora extremamente brilhante, que como precursora do sol da justiça, traz a primeira luz ao mundo, ilumina, mãezinha, nossas trevas mais profundas, com o sol que é Jesus, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém, vos saudamos, ó alita, que qual sol sem mancha alguma, despontastes na noite mais tenebrosa do pecado, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém, vos saudamos, ó belíssima lua, que iluminastes ao mundo, envolvido nas mais densas trevas do erro, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém, vos saudamos como uma esforçada amazona, que sozinha, a maneira de um numeroso exército, pusestes em fuga a todo o inferno, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém, vos saudamos, ó linda alma de Maria, a quem Deus teve desde a eternidade, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, Mãezinha, rogai, nós que somos pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém, vos saudamos, ó amada menina, e veneramos vosso santíssimo corpinho, os sagrados panos em que fostes envolvida, e a sagrada cama em que estiveste deitada, e bendizemos o lugar, e o momento em que nascestes, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém, vos saudamos finalmente, ó amada menina, como adornada de todas as virtudes, imensamente mais elevada, que os outros santos, e que vos tem feito digna, Mãe do Salvador, e tendo concebido por virtude do Espírito Santo, destes à luz o verbo encarnado, que Jesus venha curar agora, toda a nossa concepção e gestação, toda a nossa vida, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém, abre tuas mãos e diz assim, ó mãezinha, quero te consagrar agora toda a minha vida, todo o meu ser, as minhas dores, as minhas incapacidades, os meus pedidos, quero te consagrar meus olhos, meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser, e porque assim sou vós, o incomparável mãe, o boa, incomparável mãe, guardai-me e defendei-me, como filho muito amado, e propriedade vossa, mãezinha, amém, repete comigo assim, ó menina cheia de graça, que com o vosso tão contente nascimento, que com o vosso tão contente nascimento, haveis consolado o mundo, alegrado ao céu e apavorado o inferno, haveis dado ajuda aos caídos, esperança aos tristes, saúde aos enfermos e alegria a todos, vos suplicamos com os mais calorosos afetos, que renasçais espiritualmente, espiritualmente com o vosso santo amor em nossas almas, renovai o nosso espírito para que vos sirvamos, acendei de novo o nosso coração para que vos amemos, e fazei florescer em nós aquelas virtudes com as quais possamos, fazernos sempre mais agradáveis aos vossos bondosos olhos, ó Maria, fazei-nos experimentar os saudáveis efeitos do vosso tão suave nome, sirva-nos a invocação deste nome, de alívio nos trabalhos, de esperança nos perigos, de escudo nas tentações, de alimento na morte, seja o nome de Maria como o mel na boca, a melodia no ouvido e o júbilo no coração, amém. São Gabriel com Maria, São Rafael com Tobias, São Miguel com todas as hierarquias, abri para nós essa grande via da graça, da cura, da libertação e da bênção de Deus. Abrindo nossas mãos com muita fé agora, nós invocamos o sangue de Jesus, o nome de Jesus, as chagas de Jesus, a intercessão de Nossa Senhora de Natividade, todos os santos baluartes e anjos de Deus, que o Senhor Deus Todo-Poderoso abençoe você, que está acompanhando e fazendo essa oração, você que está com o coração quebrado, partido, a tua alma está fragmentada, você que não sente mais esperança, mais gosto nesse mundo, que o Senhor venha te alimentar agora com a sua palavra, eu sou o pão da vida, lembre-se disso, ele é o alimento da tua alma, alimenta a tua alma com a palavra de Deus, palavras que curam, palavras que têm poder, alimente-se do Espírito Santo, o mundo está vazio porque não tem espírito, não tem a alma, alimente-se de Deus, alimenta a tua alma com o sobrenatural de Deus, não fique apenas nas palavras, não fique apenas no conhecimento humano, se aprofunde no Espírito, nessa experiência viva, clame, peça essa experiência, Deus quer te dar, Deus quer falar no teu coração, ao longo dessa novena nós vamos falar sobre isso, como ouvir a Deus, como experimentar essa presença, precisamos quebrar a casca, precisamos sair do nosso ego, nosso eu, tirar as vendas e mergulhar, que o Senhor abençoe cada um de nós agora, abençoe o Vinde Verde, as pessoas que colaboram com essa obra, as pessoas que estão rezando, dando sua vida por essa obra, que é a obra de Deus gente, nós servimos ao Senhor, a um Deus pobre e crucificado, lembre-se disso, nós servimos ao Deus Altíssimo, Todo-Poderoso, Amoroso, Único Senhor, que o Senhor, esse Senhor te abençoe agora, te cure, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, Amém.